Bom dia a todos, aqui é o Roger Batey. Hoje é dia 19 de abril de 2018 e vou comentar a vocês realizados no dólar e eventualmente no mini índice. Bom, o mercado abriu agora há pouco e o mini índice está tentando, abriu em gap de alta, deu uma primeira alta de 150 pontos e o dólar também em gap de alta. O que eu estou esperando é mais uma correção do mini índice e uma alta do dólar hoje. E o que está acontecendo? Olha o que está acontecendo. É isso mesmo. Então, podemos ter ainda um pouco de volatilidade, apesar de hoje, apesar do vencimento ter sido ontem, hoje tem o fechamento das posições. Então, as posições compradas e vendidas. A antiga série, a J18, no mini índice, não pode ser mais negociada, mas quem está posicionado nela tem que fechar as suas posições. Então, isso cria uma certa volatilidade. Aqui a gente poderia eventualmente vender. O dólar, como o mini abriu em alta, o dólar vai corrigir um pouco, mas eu não acredito que o dólar venha a cair. Não acredito, isso não quer dizer que ele não vai. Isso que a gente vai ter que analisar. Então, o que nós temos como suporte atualmente, hoje? Temos o fechamento a 84, 3380 e aqui, 84. E nós temos o ajuste que está a 3379. O que mais uma coisa, tenderia a me confirmar que vamos subir, porque ele abriu acima do preço de ajuste. E temos uma resistência aqui, o vendedor, temos o PPE a 3388, com um monte de vendedor aí. Então, vamos ver. E o VWAP está aqui a 336. Ele vai me dar compra. Vamos ver. Aqui, quase eu compro. Está querendo subir e o mini está querendo fechar o gap. O mini fechando o gap, o nosso amigo aqui deve subir. O problema é que o volume ainda não está um dos melhores. Ele pode vir aqui e voltar a fazer uma correção forte. Então, não tenho entradas aqui boas. Agora está nessa resistência do PPE. Nesse topo dos 3390 e 50 que ontem custo perder. Então, vamos ver. Agora, esses 90 e 50 é uma resistência. Então, normalmente, a volatilidade, tanto no mínimo e, portanto, no dólar, deve cair hoje. Já que passamos o vencimento, nós não vamos ter a volatilidade que tivemos nos últimos dias, nos últimos pregões. No dólar, temos comprador a 86 e vendedor a 90. O PP a 88 e quase 89. Então, eu acredito que ele possa recuar um pouco para dar compras. Então, nós vemos claramente o que acontece. Caiu, ele caiu até os 86 que eu tinha falado. E ele está tentando repicar agora. De repente, ele me dá uma compra aqui. Opa, socaram nos 86. Olha, está fazendo uma correção maior. Então, temos aqui essa linha verde e o VWAP mensal. Ele pode vir até aqui. Vira até fechar. Aqui ele já fechou o gap. Ele abriu, fechou e voltou a subir. Então, e novamente, os 85 agora. Ou seja, tem gente comprando. Tem gente comprando. Tem gente comprando, mas o saldo, o saldo, ah, era negativo. Já virou positivo agora. Aqui no mini dólar. E no dólar inteiro está negativo ainda. Mas é pouca coisa, 780 contratos é pichinha, é nada. O mini índice veio fechar o gap. Fechou o gap aqui. No caio, fechou o gap. Quase vendia aqui a 420. Não teve coragem. Mas é... Ele está novamente xeripicando. E aqui no dólar, enjoué, que ele está batendo no ponto de pivô. E não está conseguindo passar. Então vamos ser que espera. Gente, eu comprei aqui, nos 89. Porque tivemos um engolfo aqui. E... Ele está... A quantidade de acumulado de agressão está positiva, está... É comprador. Meu estoque está longe. Mas eu não vou deixar recorrer até aqui. Se ele perdeu os 85, eu vou pôr fora. Eu preciso ver ele romper essa barre. Essa ponta de pivô. E para isso, o mini vai ter que perder... O mini vai ter que perder esse fundo que ele fez anterior. Ele vai ter pelo menos até aqui. Se ele perdeu... Se ele perdeu esse valor aqui, que é o VWP mensal e o VWP semanal. Aí sim, a gente vai ter uma alta no dólar. Está subindo. Vamos ver se ele pega os meus... O primeiro objetivo é a 92. Lembrando que até agora ele só fez uma máxima até 90 a 50, que ontem foi um suporte difícil de perder. Novamente o mini está repicando sobre essa mínima do dia. Mas para mim, eu acho que ele vai para baixo. A gente tem aqui a 440, temos o vendedor. Temos o ajuste aqui. Quanto é o ajuste? 460. 466. Então me parece que ele deveria ir para baixo. Indo para baixo, o dólar vai para cima. Está subindo. 90 a 50. Vamos ver se ele passa. 91. Que tem novamente uma resistência. Aqui é 91. 90 a 50. 91. Custa. Ele custa passar esse topo, porque o mini custa perder esses 300. 86 e 300. Se o mini custa mais uma vez, aqui ele vai corrigir mais uma vez. Opa, o mini está querendo perder os 300. E imediatamente o dólar reagiu. Então, perdendo. Indo até os 200. Eu acredito que o dólar vai até os 92. O mini indo até os 200. 86 e 200. O dólar deveria ir até os 92. E tem uma resistência aqui a 91 e 50. Esse aqui é chatinho. Mas a gente vê que não tem vendedor até 93 e 50. Bom, deu compra. Uma compra fraca, mas deu compra agora. Mudou. E o mini custa perder os 300. Tá chegando perto. 91 e 50. Vamos ver se ele pega os 92. Não vai. Aí tem essa resistência aqui. O mini vai ter que perder os 300 com força. Aí perdendo os 300 com força, eu acredito que ele vai... Opa, 92. 92. Mas ele não pega. 91 e 50. Ele tem essa resistência. E aqui o mini não perde os 300. Apesar que agora o meu stop subiu para o meu preço de compra. Então... O meu risco tá menor já. Pronto. Já ganhei 3 pontos. Agora não vou perder mais dinheiro. Agora o que saia bom ele me dá os 5 pontos aqui. Mas o mini não consegue perder os 300. Ele vai encontrar a resistência aqui nos 355. Que ele já comeu. Aqui o dólar está com... Está com essa resistência também. 92 que eu não tinha reparando. Vamos ver aqui. Eu acho que ele tem condição de ir até os 94. Mas para isso o mini tem que voltar a cair e ir em rumo às 86 e 200. Agora é aquele negócio que eu falei. A volatilidade vai ser bem menor no mini índice do que nos dias passados. E já caímos 300, 400, quase 400 pontos. Então... Ele pode fazer um repique até o VWAP ou até o VWAP ou até o VWAP ou até o VWAP. Mas já tinha só um vendedor nos 450 agora. Então ele pode fazer um repique até o VWAP ou o preço de ajuste. Para voltar a perder esses 300 com força. E aí perdendo os 300 com força eu acredito que o meu dólar vai ir para os 94. Agora vocês podem reparar que a gente está comprador. A quantidade acumulada de agressão de compra. De agressão e comprador tanto no mini quanto no dólar inteiro. É no índice, é vendedor no índice, no mini índice, mas é comprador no índice inteiro. Mas só se tem 165 contratos, já enchei, é nada. Não quer dizer nada. Pode mandar 500 contratos numa vez. Agora se ele voltar aqui e me estupar, não estou muito preocupado. Certo? Como dos outros dias. Perder dinheiro porque não vou. O que seria chato ele vir, porque estou percebendo que o VWAP está aqui. Ele vir até o VWAP me estupar e voltar a subir. Isso seria chato. O mini está caindo novamente. Uma aos 300. O que seria chato ele vir aqui e me estupar. O que seria uma pena. Mas não vou perder dinheiro. Gostei. Visivelmente esse... Olha, a gente tem comprador a 89. Vou colocar 88,50. O meu stop. O que seria chato ele vir aqui e me estupar. Meio ponto abaixo do ponto de entrada e depois repicar. Isso é realmente muito chato. E como visivelmente ele não está perdendo os 89,50. Pelo menos por enquanto. Então vou ficar posicionado desse jeito. Então o que eu falei. O mini pode repicar até os 400 que agora onde está o VWAP. Para voltar a cair. É o que eu acho que o pessoal está esperando aqui. Se ele romper o VWAP, se ele voltar para cima, aí eu acho que ele vai ser restopado aqui. A gente vê claramente que o dólar é mais... A tendência do dólar é mais comprador. Aqui a gente tem comprador nos 350. Já foram. Vambora. Agora aparentemente ele estava me dando venda. Mas só 1.400 contatos negociados. Portanto, tem que esperar. Eu dou todas essas explicações para vocês entenderem a dinâmica do mercado. Quem está comprando no dólar, está de olho no mini índice. E o contrário também. Cada um está esperando o movimento do outro. Para saber o que fazer, em que sentido vai o mercado hoje. Obviamente, como ontem o mercado fechou, o IBOB fechou a 86 mil pontos, todo mundo está esperando uma correção hoje. O que seria o mais lógico. Inclusive porque os estrangeiros estão vendendo, ficaram vendidos. Fortemente vendidos nessa viada do vencimento do índice futuro. Então, todo mundo está esperando uma correção mesmo. E portanto, o dólar deve subir, inclusive, porque ele chegou num suporte. Que eu vou mostrar para você. No diário, ele chegou num suporte aqui dos 337. Então, um repique até os 3,40 pelo menos faz sentido. Não está lhe hoje. Eu estou dizendo que ele está fazendo um repique. A probabilidade de ele fazer um repique para voltar a cair é maior do que cair hoje. 92 mil, novamente o mini veio nos 300, 300, 300 e 15, 305. E precisa ir até os 200 para mim, para puxar o dólar até os 94. Enquanto ele não perdeu esses 300, que é o preço de fechamento de ontem. Vou colocar um pouquinho mais para cá. O preço de fechamento ontem foi aqui. Aqui. E fechou a quanto ontem. Não sei por que esses últimos dias ele não está querendo me dar. Aqui. Fechou a 200. A 200. Que ele fechou. Ah, fechou aqui embaixo. Então, ele não fechou. Ele ainda não fechou o gap, portanto. O gap é de 200. Ele pense que tinha fechado aqui. Fechou aqui nos 200. Então, ele tem que ir nos 200 para fechar o gap. O fato de ele não perder os 300, está claramente deixando um pouco preocupado quem está comprado no dólar. É, o que eu falei. Tá, não perdi dinheiro, né? Eu fiz três pontos com três contratos. E o resto fechando zero a zero. Então, é possível que agora a gente tenha uma correção maior. Antes de voltar a subir. Ou, então, ele volta a cair. Por enquanto, não dá para saber. Mas a tendência do dólar é de alta. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O problema é que ele pode disparar de uma vez e me deixar para trás. Esse aqui é o problema. Estou colocando uma compra a 90 e 50. Vamos ver se pegam. Porque eu tenho a impressão que esse mini aí vai dar uma... Uma queda... Uma queda... Foge de uma vez para baixo. E o dólar vai pular para cima. E o dólar vai pular para cima. E o vendedor. E o vendedor. E o dólar é o comprador. Comprador. Tanto no Intel quanto no mini. Então, ele pode vir a corrigir um pouco. Para voltar a subir com força. Ele não consegue... O mini não consegue passar dos 400... Não consegue passar dos 400... E não consegue passar dos 300. Típico de dia sem volatilidade. E com isso... O dólar está oscilando entre os 89 e 90 e 50. Voltou nos 90 e 50. Ele caiu... Caiu bem. Ele caiu até os 88. Enquanto esse mini não cair abaixo dos 200... Dos 300 com força... O dólar não vai subir. Vocês veem que aqui tem algum robô ligado. Aqui nos 300. É até preocupante. 300. 300. 300 e 5. 300. Não consegue perder esses 300. Ah. Não. Ah, se estão querendo fazer alguma coisa. Não. Tem bilhões de 300 agora. Não consegue socar... Não consegue impor abaixo dos 300. Mas estão vendendo. Vendendo. 1.200 contratos na venda. Na questão de venda. Não consegue perder os 300. Não tem força para impor abaixo dos 300. Tem alguém comprando... Sistematicamente nos 300. E com isso o dólar está esperando. Foi o que eu falei. De repente ele estoura. Estão percebendo que agora o pessoal não consegue subir acima de 300. Deu venda. E o nosso amigo aqui está indo para cima. 94. Tem uma venda aqui. 94. 94. É uma resistência. Anterior. O que ele deve passar. Eu acredito. Novamente. Estou... Ele pode se recuar. Não vou perder dinheiro. Eu estou esperando ele passar dos 94 para ir nos 95 e 50. Que é a minha venda. Segunda venda com 5 pontos. Só que ela está um pouco... Será que ele não vai passar disso? Aqui é a máxima. Tem a impressão que estou acima da máxima aqui. É 95 e é uma resistência. Bom, aqui a gente tem uma resistência do ponto do pivô novamente. A 94. Com o topo anterior. Na verdade é uma região de resistência anterior. Que era uma região de suporte. E agora viu a resistência. Passou 94 e 50. Então... Vamos ver o que aconteceu. É, o mini perdeu os 200. 180. E com força. Mas ele não vai passar reto. Porque aqui a gente tem o... O VU absemanal. Portanto o pessoal vai segurar um pouco. Aqui provavelmente ele vai cair. Voltar e voltar a cair. Então o que eu gostaria. É que por enquanto ele chega nos 95 e 50. O dólar. É o dólar. O mini está indo rumo aos 100. 86 e 100. Então lembrando que nos números redondos. Aqui é o 86 mil. Aqui que ele não... A gente tem o PPE e tem os 86 mil. Então, por mais aqui... Por isso que inclusive tem comprador aqui. Logo abaixo dos 100. Aqui ele vai repicar. Se não repicar antes. Noventa e quatro. Foi até os... É, aos 95 tem muitos vendedores. Tu acima. Um pouco desconfortável. A gente tem comprador aqui. Eu acho que ele pode cair até os 100. Não tem muitos compradores antes dos 100. Então eu acredito que até os 86 e 90 ele possa cair. E se acontecer isso, é possível que o dólar fosse até os 95. 95, 95 e 50. Se eu ver que ele não consegue passar dos 95, eu puxo para 95. A minha venda. Mas acredito que ele vai corrigir antes disso. E tem a resistência do PPE e essa resistência que era nos 94. 94. Ah, ela é um fundo. Um fundo... A mínima de anteontem. 94. Que foi cortada várias vezes ontem. Então ela não tem tanta relevância agora. Eu acho que aqui ele está respeitando mais a resistência do ponto do pivô. Porque aqui o mini está querendo repicar. Ele vai encontrar o vendedor a 260. Então ele pode subir até lá e voltar a cair até os 100. O que seria bom porque eu acredito que puxaria... O meu... É... Os vendedores já sumiram nos 95. Só estão no 98, 97, 98. Então é aquele que ele vai subir mesmo. O pessoal já está prevendo que o mini vai vir até os 100. Dá para entender... Eu espero que estejam suficientemente claros nas minhas explicações... Para vocês entenderem as razões dos movimentos do mercado. Às vezes não dá para explicar com tanta facilidade. É mais confuso. Mas estes últimos dias, estes últimos tempos, está mais claro. Então aqui ele vai repicar... 260... 235 agora ele tem vendedor. No mini. Estou falando do mini. Portanto eu acredito que ele vai... Perder os 200 e vir em direção aos 100. Se fizer isso aqui a gente vai até os 95. Agora, se ele repicar mais forte e vir até os 300. Que não é de se descartar. Aqui a gente vai fazer uma pequena correção. Para subir novamente. Ele vai fazer novamente um negócio comum aqui. Vai bater, bater, recuar e... Bom, explodir. Mas o mini não consegue passar dos 230 por enquanto. Depois temos um vendedor a 200 aqui. 250, né? Mais pesado. 225 agora. Temos vendedor. Ah, os vendedores voltaram nos 95. É isso, né? Vocês percebem como o pessoal é rápido na resposta, né? Perceberam que o mini não ia cair. Imediatamente colocaram venda a 95. E se aconteceu o contrário. Se o mini for para baixo. Mostrar força para ir para baixo. Que não é o caso de imediato. Aqui vai... Vai subir até os 95. 250, 225. 250, 220, 25. Pronto. O mini está querendo ir para baixo. Ele tem que perder os 200 aqui. Então, aqui ele está no... No VWAP semanal. Então, é normal ele marcar um tempo. O que eu falei. Então, repicar até os 300 não é anormal. Ele vai vir aqui. Já que era um suporte forte. Aqui custou perder. Então, se é normal ele voltar até lá. Já não tem mais vendedor até os 300. Só nos 300. É isso mesmo. E aqui a gente está corrigindo. Mas ele vai... Pode subir um pouquinho acima dos 300. E volta... Deve voltar aqui. Como aqui. Ele pode, inclusive, chegar nos 345, 350... Que é o VWAP do dia. Em 345. Aí ele é capaz aqui de recuar e me estupar novamente nos 90, 50. Que chato, hein? Quando eu faço isso. E dia sem volatilidade é mais difícil operar. Eu devia ter trazido essa venda a 94. Mas, bom. Então, aí... O que eu estava falando. Em 300. Ele pode vir aqui até os 350. E aí, volta aqui. Como aqui. Tem uma certa força de venda aqui no... Houve uma agressão de venda maior aqui no... No mini índice... No mini dólar. Não estou gostando. Será que saiu o caso de fechar a 92? A gente vê que aqui... Cruzou para baixo. Aqui o dólar inteiro também está apontando para baixo. Eles vão ter que inverter isso. E o dólar está... O mini está indo até o VWAP. É chato isso. É chato, é chato. Então, eu vou zerar. Fechei, gente. Porque aqui, olha. Olha o mini. Olha. Aqui, já não é para ficar no treco. Tem que esperar uma nova oportunidade. Chato. Não é para ver se eu tivesse fechado nos 94. Mas, bom. É o jogo. É o jogo. Olha como eles repicaram. Repicaram 100, 200, 300, 50 pontos de uma vez. Não é para ficar no treco. Isaia tem asilo. Não é para ficar no creando. Não é para ficar no treco. É por isso que eu tiver 1 embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E com isso, o dólar não está conseguindo se desenvolver. Ele fez 10 ou 11 pontos hoje. Vamos abaixar um pouco. E 500 pontos, vai ser uma congestão de 500 pontos, provavelmente. Pelo menos na parte da manhã. Não estou falando no dia, mas na parte da manhã. Então, para quem estava acostumado, os mais inexperientes que estavam acostumados com 1.000, 1.500 pontos no dia, nessas últimas semanas, 800 pontos rapidamente, em meia hora, acabou. O vencimento passou, agora o mercado vai voltar a ser o que ele era, que é isso. O que não quer dizer que ele não possa vir aqui e fazer 1.000 pontos no dia. Mas a tendência é ele fazer isso, não ter mais essa volatilidade toda. E o dólar, com isso, está corrigindo. Agora, não é venda aqui. Por enquanto, não é venda, porque estamos claramente em alta. Apesar de aqui mostrarem uma pressão vendedora, tanto aqui quanto no mini, quanto no dólar inteiro. De repente, o dólar volta a cair. E de repente, o mini volta a subir acima dos 86, 87 mil. Aqui tinha muita venda, a gente viu isso, eles venderam, venderam, venderam. Os compradores não conseguiram empurrar muito facilmente para cima. E aqui, mesma coisa, os vendedores não conseguiram empurrar muito facilmente para baixo. O mercado, são 10 horas, o mercado está abrindo. Então, vamos ver o que o Ibo vai fazer. Em função disso, o dólar também. Eu tenho a impressão que eu estou impondo novamente até o VWAP. Perdi os 300. Mas aqui, agora, ele é agressão na venda, e aqui também. O problema é que estão bem no mini índice. Os dois estão na agressão na venda, com agressão na venda. Fica complicado saber o que fazer. Então, aqui, o mini vem novamente testar o VWAP semanal. E aqui, com isso, o dólar está querendo mostrar a replica, no qual, desta vez, eu não acredito. A impressão que eu tenho é que o mini vai replica novamente. E aqui, fazendo um tipo de um fundo duplo. E a sensação que eu tenho, que não quer dizer que é isso que vai acontecer. A gente tem um comprado maluco aqui nos 300, né? Está comprando, comprando, comprando. Tento uma vez, tento uma segunda vez, está tentando uma terceira vez, vamos ver. Se ceder, ele vai disparar novamente para cima. A partir dos 300. E se for o caso, aí o dólar vai despencar. 280. 280. Está querendo. Está querendo sem força. 55. Tem que comprar lá nos 255 e 225. Empurraram, para baixo dos 200, 160, 150. Nossa, agora vai com tudo. Sim. É o dólar agora, o que ele vai fazer. O ponto do pivô. Nossa, eu não pensei que eles iam socar desse jeito. Agora, eu quero ver a hora da verdade, gente. Porque aqui, 86 mil. Tem o ponto do pivô a 86 e 28. 86 e 100. Geralmente, tem o suposto a 86 e 62. Aqui, eu duvido que ele passe a isso. Do jeito que eles trabalham aqui, eu acho que aqui ele vai repicar. Agora, não dá para comprar aqui, porque está em tendência de baixa. Ele vai ter que me dar alguma coisa mais consistente, para mostrar que ele remexe e não vai perder isso. Aqui, ele me deu uma compra contra a tendência. Então, não vou fazer nada. Ele não vai cair abaixo disso, eu acho. E agora, o dólar, está querendo dar uma de consolidação da alta. Só que não dá para comprar aqui. O dólar inteiro começou a repicar. O mini dólar também. Mas está muito... Sei lá. Comprar aqui, para mim, é complicado. Olha. Olha o mini. Capaz de fazer mais uma alta dessa. O que eu estava falando, olha. Novamente, então. Novamente. Apesar que ele está fazendo topos e fundo mais baixo, né? Tipo de... Deixa eu ver. Aqui onde ele foi. É. Tipo de canal. Eu vou... Se eu checar uma coisa... Vê se ele está acelerando na queda. Não está. Vai voltar novamente no preço de ajuste. Olha. Terrible. Ele vai fazer mais uma... Eu acho que ele vai fazer mais uma dessa. Uma dessa. Ele está... Não está conseguindo passar o preço de ajuste. E o dólar está subindo. Trabalhar o dólar hoje está complicado, né? Mais fácil trabalhar o mini. Se o mini romper aqui para cima, romper esse topo aqui, por exemplo, aí o dólar vai para baixo. Aqui ele tem duas possibilidades. Ou ele volta para vir até os 86 mil. Novamente, como fez aqui. Ou então, ele rompe para cima. Aí, essa é a inversão da tendência. Ele baixa para cima. E aí, o nosso dólar irá para baixo. Socaram novamente. Nossa, olha como eles estão fazendo. A gente não consegue entrar, né? Porque é... Não foi nem um minuto aqui. Foram alguns segundos. Está complicado operar isso, gente. Não sei o que fazer por enquanto. Aqui, ele vai me dar venda. Será que é uma venda? Aqui, a gente tem uma pequena resistência. Nesse topinho aqui. A gente não tem resistência aqui em cima. E a gente não tem suporte até os 86 mil e 80. Quer dizer que ele pode se movimentar livremente entre esses dois extremos. E aqui, ele está em cima do VWabJai. Ou seja, está fazendo uma média. Está se horizontalizando. Esse mercado. Está ficando de lado. Opa, o dólar subiu. 94. Será que é uma compra? Sei lá. Ixi, rompeu. Rompeu uns 94. Está nos 94,50. Deixa eu saber se ele vai passar disso. É complicado comprar aqui, gente. Apesar de estar em alta, me dar compra. Se o mini repicar daqui, um pé para cima. Esse bicho aqui vai para baixo. Esse é o problema. Então, não tem como comprar aqui. Apesar de estar aqui, ele está me dando compra aqui e compra aqui. Opa, subiu. De uma vez. Então, comprei a 95. Vamos ver se essa aposta vai ser algo... É muito, muito ruim comprar assim. É muito, muito ruim comprar assim. Desta vez, gente, eu vou vender 6 contratos a... Ou seja, 2 terços da minha posição a 98. Olha, o mini tem que perder os 86 mil para saber se é que... Para realmente o dólar dar um pulo realmente para cima. 97. 98. Vamos. Pegaram, pegaram. Pegaram os meus 6 contratos. Ótimo. Agora, novamente, estou muito tranquilo. Desta vez, estou muito tranquilo mesmo. Que perder dinheiro, que não vou. Os outros 3,40 é desconfortável. Porque aqui nós temos 3,98 e 50. Que é uma... Tem muitos vendedores. Mas do jeito que está subindo... Ele pode vir e ir até lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Não vou fazer nada. Vou deixar assim. Ele foi entre os 99, hein? Aqui tem essa resistência. Eu vou colocar, gente, meio ponto abaixo. 99,50. Porque aqui há 400 e 5... Há 400? É, 400 tem... 1.000 contratos para venda, hein? Então, aí, de repente, ele não consegue passar disso. Vamos ver se ele pega. E olha, o min... Nossa, o brim... Boom. Foi. 400. É, 400. Novamente, o... 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 O book não está conseguindo... Agir. Mas eu vendi. É 99,50. Portanto, um trade bem positivo. Ótimo. então estou estou com 3, 3 positivos, deixa eu ver isso aqui 1, 2, 3 1, 2, 3 noção do meu quadro está aqui 11% de ganho 3, 3 positivos 80, 140, 305 líquido o bruto 555 aqui vou mostrar, confirmar com o que o Profit Chart está me dando 555 que estão aqui então está certinho agora o que vai ser difícil agora aqui no mini primeiro são 10,5 quase 10,5, 10,23 aqui temos um suporte um suporte natural dos 86 minutos temos o ponto do pivô a 86,28 a gente vê que ele está que ele está respeitando esse RTB direitinho no milímetro teria sido uma boa venda aqui 300 pontos uma boa venda aqui com coragem mais 300 pontos ou seja dava para fazer dinheiro no mini eu não gosto de operar os dois inclusive geralmente eu não opero os dois juntos o Dora e o Mini eu opero um ou outro por uma razão simples é que o meu risco é duplicado então eu faço um ou faço outro ou então eu posso fazer os dois diminuindo a minha a minha quantidade de operado pela metade que é também uma possibilidade mas eu prefiro me concentrar num dos dois do que me arriscar nos dois principalmente num dia como hoje onde no Mini está está bem sapeca vamos ver se ele volta aqui novamente nesse RTB aí eu vou tentar uma venda de pelo menos 100 pontos pegar 100 pontos Nova York vai abrir daqui a pouco mas vocês veem que aqui o mercado não está óbvio pelo menos até aqui se a gente fizer isso eu vou recuar um pouco tentar pelo menos aqui a gente vê que não está óbvio como o mercado aqui não pulou não me deixa passar não deixa recuar não deixa recuar a gente vê que aqui não é um mercado óbvio quando ele rompeu aqui ela compra e aqui ele está indo além dos 400 que era o medo dele não pegar mas tudo bem então eu fiquei mais conservador eu fiz um treto correto e o mini o mini o mini tento subir não conseguiu dessa vez é óbvio que agora não dá para comprar aqui mesmo se ele que eu imagino que ele vai fazer ir nos 3404 mas não dá ele tem que recuar para poder comprar e portanto o mini tem que repicar para ele recuar se não fizer paciência tu fora hora da verdade a tendência de baixa no mini aparentemente ele está acelerando essa queda mas vocês viram chegou no ponto do pivô uma vez duas vezes três vezes e olha 86 mil o que eu tinha falado 8680 mais ou menos aqui aqui o ponto do pivô 8628 aqui uma barreira e um fundo ele vai custar passar isso são uma duas três três suportes e aqui nos 980 tem um monte de gente esperando por ele então essa região aqui vai ser muito difícil passar pelo menos no momento atual foi uma época onde eu teria comprado aqui eu não faço mais essas loucuras eu prefiro esperar para vender aqui aqui a gente vai ter a aproximação do 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 diário e do do semanal ele vai criar aqui uma resistência grande é possível que não consiga passar isso aí ele vem até aqui e volta a cair se percebem que não é tão difícil analisar o mercado e fazer três relativamente seguros não é tão difícil assim não precisa entender o que está acontecendo tem dias onde a interpretação do mercado é mais complicada mas hoje a volatilidade é até que está boa não estava esperando uma volatilidade dessa e e o movimento estão por enquanto estão bastante regular então o que estou esperando agora ele voltar até aqui ou pelo menos até aqui tem os 86 e 300 para voltar a cair agora são 10 e 29 portanto agora o mercado vai sossegar um pouco durante 5 ou 10 minutos acredito até o Nova York abrir está repicando como eu estava esperando para vir até pelo menos até aqui até os 300 agora gente essa análise que estou fazendo no mercado não sou o único a fazer isso é óbvio que se o mercado está fazendo isso e que tem outras pessoas que estão percebendo os mesmos movimentos os grandes operadores estão vendo isso eles estão utilizando o CVA para esses níveis de suporte a gente vê muito claramente que eles estão utilizando aqui a mesma coisa olha a quantidade de comprador aqui então vai ser difícil de perder esse nível então olha novamente vem vamos ver se ele vai até aqui não consegue ele chega no web diário e volta a cair o que eu tinha falado agora esse pacotão aqui equivalente é o pendente desse aqui que aqui agora se montou uma resistência forte inclusive porque desde hoje de manhã a gente pode ver que aqui é uma zona de conflito nos 300 então pode subir até aqui 300 360 370 pode não estou dizendo o que vai fazer e voltar a cair mas a tendência ele não conseguia passar dos 300 tentaram jogar novamente para cima vamos ver ele veio até a LTB vamos ver se ele consegue passar dela passou passou um pouco de repente ele vem até o novamente até aqui se for é um enfraquecimento da tendência de baixo a gente normalmente agora ele tem que ele a princípio vai voltar a fazer isso agora gente eles estão tentando ir para cima romper essa tendência de baixo a LTB mas olha o dor não está caindo bem ao contrário olha deu mais um pulo para cima então tem que tomar cuidado seja eu quero tomar cuidado se alguém quer comprar aqui olha então um pulo para cima será que estão tentando inverter a tendência se for o caso o dólar vai cair a gente o dólar está indo para cima então é óbvio que o mini não vai furar novamente e olha que pena aqui eu poderia ter feito uma compra rojada porque ele não estava perdendo e o mini está continuando a cair o dólar está indo rumo aos 404 eu quero mostrar uma coisa eu vou mostrar o gráfico de 120 minutos do dólar aqui ele tem claramente uma resistência então ele pode muito bem vir até os 404 405 e fazer uma correção para voltar a subir ele vai subir do jeito que ele caiu aqui foi muito difícil de cair eu vejo essas sombras na compra então se o mini corrigir o que eu acho que ele vai fazer porque ele bateu ontem o Ibov fechou nos 86 mil portanto ele deve corrigir olha o dólar já está 403 então agora provavelmente aqui nos 405 ele vai encontrar alguma dificuldade o gráfico é o 403 não estão acompanhando agora ele acompanha e o mini não está caindo então o que pode acontecer é o dólar chegar nos 404 405 e aí cair se for o caso o mini vai subir e nesse caso ele inverta a tendência foi batendo os 86 mil ele pode muito bem repicar passar o o ajuste o valor do ajuste e ir para cima vamos ver vamos ver o que ele vai fazer aqui aqui normalmente ele deveria cair já que o dólar está subindo o dólar está subindo até os 84 404 desculpa olha o que estão fazendo com o mini índice então o dólar então o dólar vai corrigir então o dólar vai corrigir ele pode até ir e esticar até os 404 mas ele não vai passar disso acredito ele está no ponto no preço de ajuste temos bom essa aqui dá para tirar temos agora essa resistência que não é mais esse mas a gente vai colocar aqui aqui 545 e visivelmente ele vai romper está querendo romper ele pode até romper a máxima do dia gente 700 500 600 pontos em poucos minutos então o dólar vai corrigir gente ele vai voltar aqui que é bom para mim gostaria que ele volte aqui nos 94 para voltar a subir e eu comprei mas olha ele vai romper a máxima do dia o mini não consegne ele está se preparando a romper a máxima do dia rompeu 700 690 vamos ver se ele consegue passar dos 700 que loucura 700 pontos em 17 minutos muito bom agora vocês podem ver que o dólar não está corrigindo com essa alta toda o dólar ficou quase estacionado ele recusou 3.2.5 nada isso pode é que ela dizer que o mini vai corrigir novamente e não está perdendo esse topinho aqui dos 400 só que agora eu não vou comprar o dólar se o mini me der uma venda eu vou vender porque aqui eu estou longe do VWAP 350 pontos então fazer 100 pontos aqui para fazer 100 pontos fazer 100 pontos aqui pronto tem um maluco aqui que colocou um monge de venda 1 2 2 3 2 3 3 5 6 acho que vou vender um pouco aqui 545 eu devia ter vendido aqui rapidinho nos 600 deixa eu passar a vendinha nos 600 610 ia se ficar boa então o que eu falei o dólar está indo rumo aos 404 405 o problema é que aqui agora me parece que o mini altista então ele pode recuar até aqui até os 300 novamente esses malditos 300 para réplicar 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 5 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 13 13 15 15 15 15 15 15 11 55 15 15 8 24 15 20 quatrocentos noventa e cinco é isso que eu queria e vamos esperar comprei a quatrocentos e quinze mas tudo prontinho para zerar fechei zele gente não sei por que não tá marcando as ilustres e tá muito violento tá muito violento então comprei a quatrocentos e quinze e fechei a 386 tá muito violento eu acredito que ele vai subir porque o dólar tá querendo corrigir um pouco é aquele chegou no ver o ar é mas vocês viram a violência que foi o movimento não dá para eu volto a dizer não gosto muito de operar o menino de si é sempre mais complicado principalmente em dias como ontem e hoje eu queria recuperar a minha pede cinquenta e um real e vamos ver se dá para fazer alguma coisa e é marcou é tá muito muito rápido os movimentos são muito rápido é difícil entrar nisso 490 500 e eu não vou fazer nada no mini gente eu vou fazer mais nada no mínimo e é muito incerto que eu não sei se ele não vai voltar a cair e se ele vai estar para cima aqui é bom pela formatação do gráfico é a briga que está tendo seria um repique estou para cima é porque está e voltou em tendência de alta aqui e agora eu comprei a 415 aqui e eu tenho feito 100 pontos me apavorei um pouco e o mini está complicado está bem complicadinho agora estamos a 11 horas em que como falei nos últimos dias 11 horas 11 e meia e sempre está lateralizando é mais complicado bom gente eu vou parar por aqui porque eu acredito que agora não vou eu não vou fazer mais nada e o mini está lateralizando então as operações vão se tornar mais complexas agora até até 11 e meia 11 45 e eu não dou a mesma coisa eu vei que o dólar está querendo corrigir sem corrigir está de lado e pode eu aquele que ele possa voltar aqui nos 395 antes de subir mas de toda manhã eu duvido que ele passe dos 3 416 hoje e não sei vamos ver mas é bom eu prefiro ficar de fora estou com um lucro que não é nada excepcional mas que também é razoável então vamos ver 10 por cento eu fiz 3 3 positivo no dólar e um pequenininho negativo no no mini índice 28 pontos o que me dá um resultado líquido de 469 62 com um bruto que eu vou mostrar para vocês que é o 504 que é o resultado de 6 da somatória de 6 2 aqui 555 bruto no dólar e menos 51 no mini índice e é isso então foi mais um dia de 3 positivo aos poucos a gente faz o nosso pé de meia desejo para vocês uma boa continuação para quem quer continuar e até amanhã a gente faz o que 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 a